O que é isso? Tô, pai, é que tô concentrado, pai, desculpa aí. Valeu, 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 é nóis, pai, é que tô é ranqueado aqui, pô, tá tenso o bagulho aqui. Foi por pouco. Pessoal, tô posicionando uma mina. Merda, homem feliz, tá só pronto. Por que esse maluco matou ele? Parece que doeu. Isso não é nada. Valeu. Forças inimigas neutralizadas, ótimo trabalho. Tchau. 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 Tchau.